Um bombardeio israelense matou várias pessoas e feriu dezenas no maior hospital da faixa de Gaza. O local atingido é o complexo de Al-Shifa. O número de vítimas não pôde ser verificado de forma independente. O diretor do Centro Médico, Mohamed Abu Salmiah, afirmou que tanques israelenses abriram fogo contra o hospital Al-Shifa. O exército israelense não fez qualquer comentário até o momento. Israel havia anunciado combates intensos nas imediações do hospital na quinta-feira. Também informou que matou dezenas de combatentes e destruiu túneis do Hamas. O exército israelense acusa o Hamas de utilizar hospitais, em particular o de Al-Shifa, para coordenar ataques e também como esconderijos para seus comandantes. As autoridades do Hamas e médicos negam as acusações. Israel prometeu aniquilar o Hamas, em represália pelo ataque de 7 de outubro, quando combatentes islamitas mataram 1.400 pessoas, a maioria civis, e sequestraram quase 240. Os bombardeios israelenses na faixa de Gaza já mataram mais de 10.800 pessoas, também a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.